Bom, neste vídeo estamos aqui para mostrar para vocês esse esmeril caseiro feito aqui com motor de liquidificador É bem simples aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui nós temos o motor do liquidificador Aí eu fiz essa cinta aqui, essa abraçadeira para segurar o motor aqui Aqui embaixo, ele tem um parafuso para segurar ele na tal Aqui eu pretendo botar outra cor para puxar ele para cá E aqui nós fixamos uma pedra aqui de rebolo Vocês podem ver, eu usei aqui o eixo do motor mesmo E aqui está aqui o botão, continua do mesmo jeito Agora eu vou ligar ele aqui para vocês verem Bom, para vocês verem, eu vou energizar ele aqui Para vocês verem eles rodando aqui A pedra dele eu não consegui centralizar, vocês podem ver que ela está meia torta, bem torta aqui Em relação ao bagulho aqui Vou tentar centralizar essa bagulho Bom, estamos aqui com uma faca Vamos passar lá para nós fazer o teste Para ver se está, mesmo com o balançando desse jeito, se funciona Agora vamos passar aqui Bom, como vocês podem ver essa ferramenta bem simples de construir que você pode construir em casa O motor do liquidificador Esse aqui você compra facilmente Em qualquer depósito de construção E o vídeo vai ser esse aí Se você gostar do vídeo se inscreve aí Deixa um gostei e valeu